Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal Parabellum Brasil. Nesse vídeo falaremos sobre as top 10 maiores aeronaves de transporte militar já construídas pelo homem. O transporte é uma função atribuída a vários tipos de veículos terrestres, marítimos e aéreos. Especialmente nas Forças Armadas, os veículos de transporte são os pontos mais críticos para a logística de um exército, marinha ou força aérea, uma vez que o equipamento militar e a mão de obra necessitam de fornecimentos contínuos como combustível, equipamentos, materiais e alimentos. Porém, veículos de transporte grandes o suficiente podem transportar unidades inteiras, como tanques de batalha principais ou aeronaves. No mar, existem muitos tipos de navios que podem transportar tanques e outros veículos blindados, helicópteros, drones e soldados. Em terra, temos caminhões militares para transporte de equipamentos e suprimentos, enquanto veículos blindados, seja eles de combate de infantaria ou não, são responsáveis pelo transporte seguro dos soldados no campo de batalha. No ar, temos helicópteros e aeronaves de transporte. Algumas dessas aeronaves são tão grandes que podem transportar centenas de soldados, vários veículos militares ou toneladas e mais toneladas de suprimentos. E nesse levantamento feito pelo canal, vamos conhecer os 10 maiores veículos aéreos e classificá-los por sua capacidade total. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe nos comentários a sua sugestão de top 10 para os próximos conteúdos. Dito isso, vamos ao vídeo. Em décimo lugar temos o brasileiro C-390 Millennium, da Embraer. É a principal aeronave de transporte tático da Força Aérea Brasileira. A aeronave estabeleceu um novo padrão para o transporte militar médio, visando atender os requisitos operacionais da Força Aérea Brasileira para substituir os envelhecidos os C-130 Hércules, de origem norte-americana. Com a alcunha de ser o maior avião militar já fabricado no hemisfério sul, possui uma carga útil máxima de 26 toneladas, podendo carregar 80 soldados totalmente equipados, 64 paraquedistas, 74 macas com 8 médicos, um tanque blindado M-113, o blindado de transporte de tropa guarani, ou então um helicóptero Black Hawk H-60, além de poder ser configurado para outras funções, como busca e salvamento e reabastecimento em voo. Além do Brasil, outros cinco países já confirmaram o C-390M como o novo avião cargueiros de suas respectivas forças aéreas, com 41 unidades já vendidas e com outras dezenas de países demonstrando interesse em adquirir. Com uma velocidade máxima de 990 km por hora e um alcance de mais de 6 mil quilômetros, desde seu primeiro voo em 2015, o C-390 ultrapassou o Lockheed Martin C-130J Super Hércules da Força Aérea Americana, sendo hoje a décima maior aeronave de transporte tático em tonelagem em operação no mundo. Em nono lugar temos o Xanxi Y-9 Chinês. As aeronaves de transporte tático chinesas foram produzidas em grande número desde que chegaram à Força Aérea do país, sendo criado para também ser o concorrente direto do Lockheed Martin C-130J Super Hércules. O Xanxi Y-9 pode transportar até 27 toneladas de carga, embora essa quantidade possa ser estendida para 30 toneladas facilmente se for considerado necessário. O Y-9 tem espaço para 106 soldados totalmente equipados, 132 paraquedistas ou 72 macas com 3 médicos. Para veículos, pode transportar dois veículos de combate aero transportados EBD-03, bem como vários outros equipamentos militares, como caminhões leves, contêineres de carga ou paletes. Como a China vem modernizando sua frota terrestre de veículos, o Xanxi tem muitas opções disponíveis para carga nas Forças Armadas Chinesas. Com uma velocidade máxima de 660 km por hora e um alcance operacional de 5.700 km, o Y-9 entrou em serviço na Força Aérea do Exército de Libertação Popular em 2012, operando hoje mais de 30 unidades, com o Mianmar sendo o único operador estrangeiro do Xanxi Y-9, sendo na variante E. Na oitava posição vem o Airbus A400M. O programa do Airbus A400M é multinacional, em cooperação com os países membros da União Europeia, sendo encomendado por pelo menos 10 países. Foi lançado em maio de 2003 com uma encomenda de 180 aviões para inicialmente 7 países da OTAN, mas seu voo inaugural ocorreu apenas em dezembro de 2009. Em dezembro de 2005, a Malásia encomendou 4 aeronaves, levando as encomendas totais na ocasião para 192 unidades. Outras forças aéreas, como a de Luxemburgo e do Cazaquistão também entraram no rol dos operadores do Airbus A400M. Foi projetado como um avião de transporte tático com capacidades estratégicas para substituir aeronaves de transporte mais antigas, como o Transal C-160 e o Lockheed Martin C-130 Hercuris. A aeronave europeia de médio alcance pode transportar até 37 toneladas de carga, embora tenha espaço interno suficiente para dois veículos blindados 8x8 padrões da OTAN, como o Centauro 2 Italiano ou o Striker Norte-Americano, ou ainda um sistema de mísseis Patriot, um helicóptero Puma ou Cougar. Possui uma velocidade máxima de até 780 km por hora com um alcance operacional de 3.300 km, podendo ser configurado para transportar carga, pessoal militar, lançar paraquedistas, realizar evacuações médicas ou realizar reabastecimento em voo. O sétimo lugar é ocupado pelo japonês Kawasaki C-2. Sim, a Kawasaki é mundialmente conhecida por suas motocicletas de sucesso e sim, não seria muito estranho que a empresa também tenha produzido algo parecido com um avião de transporte militar. Vale ressaltar que a Kawasaki esteve ativamente envolvida na defesa do Japão durante a Segunda Guerra Mundial com seus caças Kawasaki K-61 e o Kawasaki K-100, ou ainda o caça-bombardeiro Kawasaki K-45 por exemplo. Em junho de 2016, o C-2 entrou formalmente em serviço na Força Aérea de Autodefesa do Japão, existindo esforços contínuos para vendê-lo no exterior, entretanto, apenas o Japão opera o C-2. A aeronave está em processo de substituição do antigo o transporte turbofan Kawasaki C-1, que está em serviço desde a década de 1970. Depois de pesquisar aeronaves estrangeiras como o Lockheed Martin C-130J Super Hércules, o C-17 Globemaster III e o Airbus A-400M, o Ministério da Defesa japonês concluiu que não havia nenhuma aeronave em produção que possuísse as capacidades que a Força Aérea de Autodefesa do Japão exigia. Em resposta a esta necessidade, o Ministério da Defesa japonês iniciou a produção de planos para desenvolver uma aeronave de transporte projetada e fabricada de forma local. Tendo incrível alcance para chegar ao Havaí vindo do Japão, o C-2 tem capacidade máxima de 38 toneladas e espaço suficiente para acomodar 120 soldados totalmente equipados, acomodar um sistema de mísseis Patriot, o caça-tanque tipo 16 e helicópteros Mitsubishi H-60, uma variante para a produção local da família Sercorsky S-70, de onde se originou o lendário UH-60 Black Hawk. Possui uma velocidade máxima de 920 km por hora e um incrível alcance operacional de 9.800 km, que a título de curiosidade, seriam suficientes para ir de Tóquio até o Cairo, no Egito, sem a necessidade de reabastecimento aéreo, sendo sem dúvidas um dos que tem o maior alcance operacional dessa lista. Em sexto lugar temos o gigante russo Ilyushin L-76. A aeronave de transporte estratégico é a espinha dorsal das forças aeroespaciais russas, já que mais de 800 unidades foram produzidas. O Ily-76 pode transportar até 50 toneladas de carga, pois foi especialmente projetado para transportar veículos pesados, sistemas, máquinas e muito mais em áreas remotas na vastidão do território russo. Também é capaz de operar nas condições climáticas extremas da Sibéria e da região do Ártico. A aeronave foi concebida pelo próprio fundador da Ilyushin Aviation Complex, Sergei Vladimirovich Ilyushin em 1967, para atender a necessidade de um cargueiro capaz de transportar uma carga útil mínima de 40 toneladas, um alcance de 5 mil quilômetros, e capazes de lidar com as piores condições climáticas que provavelmente ocorreriam na Sibéria e nas regiões árticas da antiga União Soviética, tendo voado pela primeira vez em março de 1971. Você sabia que mais de 95% da nossa audiência não é inscrita? Ajude o nosso canal a continuar crescendo, inscreva-se e ative o sininho para que possamos continuar trazendo vídeos de qualidade e notícias importantes para vocês. Não custa nada e estará fazendo um imenso bem ao nosso canal, conto com vocês. Vale ressaltar que o Ilyushin L76 é o único exemplar dessa lista que possui de fato armamentos de defesa, sendo eles, dois canhões de 23 milímetros Gryazev tipo 9 GSH-23 em torre tripulada dirigida por radar na base da cauda, e juntamente com o C-390M brasileiro, possui dois pontos rígidos sob cada asa externa, capazes de suportar bombas de 500 quilos, enquanto o C-390M possui três pontos rígidos. Chegando à metade dessa lista, em quinto lugar temos o Colosso Chinês Xi'an Y-20, uma das mais novas adições à frota das Forças Armadas Chinesas. O projeto Y-20 começou em julho de 2007, com o primeiro voo ocorrendo em 26 de janeiro de 2013, sendo o primeiro avião de transporte pesado desenvolvido na China. O porão de 4 metros de altura do Y-20 pode levantar incríveis 66 toneladas e transportar até dois tanques tipo 15 ou um tanque tipo 99A, com um alcance operacional de 7.800 quilômetros a uma velocidade máxima de 630 quilômetros por hora. A aeronave oferece diversas configurações internas, sendo que uma delas permite um convés de passageiros separado acima da carga. Os trilhos são montados no teto para instalações que descarregam em áreas onde a rampa traseira é inacessível. Alternativamente à carga e aos veículos, o Y-20 pode acomodar cerca de 300 soldados totalmente equipados ou cerca de 110 paraquedistas, com alcance suficiente para atingir a maior parte da Europa, África, Austrália e Alasca. Depois de incorporar o Y-20 ao serviço da Força Aérea do Exército de Libertação Popular, os analistas notaram que o Y-20 teve uma taxa de produção extremamente rápida, com uma grande quantidade de aeronaves de produção localizadas dentro da base de testes da Força Aérea, com o Ministério da Defesa afirmando que precisavam inicialmente de 400 Y-20, com esse número podendo chegar a mil unidades. Em quarto lugar vem o Boeing C-17 Globemaster 3, o gigante norte-americano. O C-17 é perfeito para missões de transporte estratégico desde 1995. Naquele ano, o Globemaster 3 começou a servir à Força Aérea dos Estados Unidos. O C-17 leva diante o nome de duas aeronaves militares de carga com motor a pistão anteriores, o Douglas C-74 Globemaster 1, introduzido no final da Segunda Guerra Mundial e o Douglas C-124 Globemaster 2, introduzido nos anos 50. O C-17 foi projetado para substituir o Lockheed C-141 Starlifter, e também cumprir algumas das funções do Lockheed C-5 Galaxy. O C-17 normalmente realiza missões de transporte aéreo tático e estratégico, transportando tropas e carga em todo o mundo, funções adicionais incluem evacuação médica e tarefas de lançamento aéreo. O C-17 está em serviço com a Força Aérea Norte-Americana juntamente com as Forças Aéreas da Índia, Reino Unido, Austrália, Canadá, Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Tem a capacidade de transportar cargas de até 77 toneladas, além de um tanque pesado M1A2 Abrams, três veículos blindados de combate striker com configuração 8x8, dois veículos blindados Bradley ou três helicópteros Agar-64 Apache. Ou ainda 102 paraquedistas, 134 soldados totalmente equipados e 54 macas com equipe de médicos. Possuindo um alcance operacional de 2.500 km a uma velocidade de 450 km por hora, com mais de 300 unidades em operação hoje. E chegamos ao pódio do nosso vídeo! Em terceiro lugar, com a medalha de bronze temos o monstro da era soviética, o Antonov AN-22. Alimentado por quatro motores turbo-hélice, cada um acionando um par de hélices contrarotativas, o projeto foi a primeira aeronave de transporte de fuselagem larga e continua sendo a maior aeronave turbo-hélice do mundo até hoje. O AN-22 apareceu pela primeira vez publicamente fora da União Soviética no Paris Air Show de 1965. O AN-22 foi projetado como um avião de transporte estratégico, projetado especificamente para expandir a capacidade das forças aerotransportadas soviéticas de pousar com seus então novos veículos blindados BMD-1, seguindo o design tradicional de aviões de transporte de carga com asa alta permitindo um grande espaço de carga em seu interior. Pode transportar incríveis 80 toneladas ou quatro veículos de combate de infantaria BMD-2. Uma configuração de missão interessante é de 290 soldados totalmente equipados ou 150 paraquedistas, com alcance operacional de 5.000 km a uma velocidade de 740 km por hora. Com a medalha de prata, temos o americano Lockheed Martin C-5M Super Galaxy. O C-5M é a maior aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos e, claro, a mais confiável da sua classe para transporte estratégico. O Super Galaxy é uma variante do C-5 Galaxy, introduzido nos anos 60, com a versão M entrando em produção ou modernização no ano de 1998. A Força Aérea Norte-Americana opera o C-5 desde 1969. Naquela época, o avião de transporte aéreo apoiou as operações militares dos Estados Unidos em todos os principais conflitos que se envolveram, incluindo Vietnã, Iraque, Iugoslávia e Afeganistão, bem como apoio aliado, como Israel durante a Guerra do Yom Kippur, e as operações na Guerra do Golfo. A aeronave surgiu como uma alternativa para a substituição dos Douglas C-133 Cargomaster, em operação desde o início dos anos 50, que buscavam uma aeronave de transporte a jato pesado. O Super Galaxy pode transportar até exorbitantes 130 toneladas de carga e possui espaço suficiente para, acreditem ou não, dois tanques de batalha principais M1A2 Abras, de 7 a 10 veículos blindados Striker 8x8, 10 veículos blindados de reconhecimento LAV-25, até 16 Hanvis, helicópteros Chinooks, etc., a lista é extensa. O C-5M também pode transportar um pelotão inteiro pronto para combate. O andar superior acomoda 73 passageiros. O convés inferior pode ser configurado para o transporte de 270 soldados totalmente equipados. Embora normalmente não seja atribuído a tarefas de lançamento aéreo, ele também pode lançar tropas paraquidistas. Possui uma velocidade máxima de 975 km por hora com um alcance operacional de mais de 6 mil km. E por fim chegamos à medalha de ouro dos maiores aviões cargueiros já construídos. E esse posto pertence ao Antonov An-124. Esta aeronave serve às forças aeroespaciais russas e é a maior aeronave de transporte militar ainda em produção no mundo. Apenas o An-225 era maior, mas infelizmente a aeronave foi destruída pelos russos durante a guerra da Ucrânia. O An-124 pode transportar até 150 toneladas de carga e, internamente, pode transportar absolutamente todos os veículos blindados de combate, helicópteros, veículos de combate de infantaria, aerotransportados, equipamentos, sistemas ou cargas de grandes dimensões russos disponíveis hoje. Seu desenvolvimento começou em 1971 e fez seu voo inaugural em 1982 com a aeronave de transporte pesado pronta para servir em 1987. Estima-se que a Força Aérea Russa opere pelo menos 40 An-124. Quando comparado com o maior avião de transporte militar da Força Aérea dos Estados Unidos, o C-5M Super Galaxy, o An-124 tem capacidade 25% maior do que seu concorrente ocidental. Acomoda 88 passageiros no andar superior e pode transportar 350 soldados totalmente equipados, apesar de raramente ter sido usado para enviar paraquedistas ou para transportar soldados, pois normalmente exigiriam máscaras de oxigênio e proteção contra o frio ou roupas para as condições das grandes altitudes. Uma vez que somente o andar superior está totalmente pressurizado, tendo ainda a capacidade de se ajoelhar com o nariz para baixo para facilitar as operações de carga e descarga. O An-124 foi o último avião desenvolvido sob a orientação de Oleg Antonov, fundador da empresa russa. Possui um alcance operacional de 4.000 km a uma velocidade máxima de 865 km por hora. Esse foi o top 10 das maiores aeronaves de carga já construídos pelo homem. Deixe sua sugestão do próximo top 10 para trazermos aqui no canal. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Também estamos nas redes sociais, com publicações diárias. Os links das nossas redes estão na descrição. Até o próximo vídeo.